Na verdade é um requerimento de grande importância, um requerimento de Vossa Excelência, que trata da organização e também da dignidade para esses feirantes. Nós sabemos da importância de cada um de vocês para o nosso comércio, porque a verdade é que onde vocês estão instalados, aonde a feira está instalada, o comércio se instala. A grande verdade é essa, vocês estavam instalados aqui, estão instalados aqui na rua José Fabiola e o comércio está lá, se vocês forem se instalar em qualquer outra localidade, o comércio vai se instalar lá também. Mas se nós tivermos um ambiente onde vocês possam ter dignidade na produção, onde vocês possam ter dignidade e a qualidade da comercialização do produto de vocês, isso será melhor para vocês e para nós também. A grande questão não é o fato de um decreto também prever a possibilidade de organizar, isso é bom, quando prever, por exemplo, um determinado artigo que os órgãos e frutos grangeiros não devem ser comercializados diretamente no chão. Isso é bom, é positivo, mas dentre esse decreto, no seu texto, no seu teor, tem dois artigos preocupantes. O nosso requerimento, ele tem como finalidade despedir ao chefe do Futebol Executivo que ele revolgue o decreto 003. Porque eu entendo, assim como os novos colegas aqui, que ele agride a população, ele agride os ferrantes. Esse decreto, entre outras coisas, ele prevê que o ferrante possa trabalhar apenas dois dias por semana. Foram discutidos vários requerimentos, inclusive o requerimento do professor Rogério cobrando sobre a feira, que infelizmente o prefeito, ele é autoritário, ele usou da força da polícia militar, do GAT e quis tirar o pessoal. Mas não é assim, e não vai ficar isso aí não. Primeiramente vamos cobrar, como cobramos aqui hoje, a construção da feira livre. No dia 26 de agosto de 2013, toda a imprensa de Carpina, por exemplo, cumpriu a ordem de servido das práticas. Foi propagado em todas as emissões de rádio, valores sobre a obra. Vai custar X, vai ser tanto, a empresa tal desistiu porque é muito complicado, quem assumiu foi tal empresa. E a gente fica sem a informação precisa de um investimento grandioso e de uma obra que pole com a vida de todos os carpinenses. Com relação aos fióspedes, você já falou, inclusive eu escutei, que ele ia colocar, fazer alguns fióspedes aqui em frente ao Júnior Magazine. Será que o movimento vai ser o mesmo, colocando essas pessoas, tudo um junto a outra? Será que essas pessoas que ganharam, que ganharam, os fióspedes não foram mais beneficiados? Peço ao senhor presidente e peça ao Poder Executivo que envie para esta casa os critérios adotados pelo mesmo, para que depois, aí sim, vamos tomar as atitudes para que não continuem essas doações incabíveis em nossa cidade. Vai construir outra praça, vai ser construída a outra praça, então não vamos deixar continuar essas doações. Então é importante esta casa ficar atenta a essa questão. O primeiro questionamento que nós fizemos é que essa obra, ela se iniciou no dia 26 de agosto de 2013, foi dada a ordem de serviço. Ela já está na etapa final, em conclusão. E até hoje não foi afixada a placa informativa da origem dos recursos da empresa vencedora do processo de licitação, do prazo inicial para execução ou se houve prorrogação. Então nós do parlamento, nós somos questionados todos os dias pela sociedade, pelas redes sociais, porque eles buscam essa informação e constitucionalmente é exigido do Poder Executivo, daquele que executa a obra, a apresentação dos custos.